Efeito mais mistério né, o cara apareceu ali, só Boa seus loucos, sou o Dalés aqui, vamos lá, round 3 Aqui como um de round né Caralho, quebrei a loja, vem palhaço, vem, toma palhaço, vem, toma mulher, tchau Mai, Mai xeriu Vem gordão Vem gordão Vem gordão Tchau Tchau Se deu mal, se deu mal, se deu mal Oh, oh, entrou no ônibus, oh vai ser porra da areia do ônibus Vamo lá, vem Cai dentro, caralho Não vai ter muito grande também o ônibus, dá pra andar muito com esse ônibus Imagina o tamanho do ônibus Como é que vai andar muito Vem Vem Oh filho da mãe Tchau palhaço Tchau palhaço O ônibus pode ser muito grande O ônibus O cara quer chegar perto, mas não sabe o que vai tomar se chegar perto Tchau palhaço Tchau palhaço O ônibus Pra recuperar a vida mesmo Ele deu alguma coisa, nem sei que ele deu Aí ele tomar no socão Tchau mulher, tchau Hum Vai lá ver o chatão Nem palhaço Vem Vem, ô palhaço Vem, ô palhaço Tchau 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 Acho que agora é o chefão. Round 3, agora é o chefão, acho! Será que não? Será que eu peguei um isquieto? O que é que eu vou fazer esse super? Palhaço Vem, vem, vem Vem Caralho Eu tava batendo, caralho Uou, que massa Hum, tá, tudo pronto então Tô pronto então, palhaço Vai tomar então Vai ficar só tomando aí, ó Chate Caralho, ele tava virado Isso aqui é foda Filha da mãe Sai daqui, ô Rick Rick e Martin Meu chefão Ele deu impulso correndo Nossa, tomei uma na cara Toma Toma Tomo Caralho, todos os bichos proporcional Caralho Caralho Ai Tem um bandinho Caralho, meu bater não adianta Tem que fazer amanhã aqui, ó Amanhã aqui, ó Vem, vem, agarra ele Pau Deixa ele bater Ai, vem agarrou Filha da p... Tu vem por baixo dele de novo e agarra ele, ó Pau Que era pra acertar esse, caralho Meu da mãe Olha lá Pau Que chato pra caralho Ai Toma Tomou um... Explodir, caralho Que isso, tem morrendo o coração? Round 3, clear